O Campeonato Regional de 2011 já começa a tomar forma e a começar pela equipa campeã regional. Contactado pela RTP, Miguel Nunes garantiu que tem duas hipóteses para a nova temporada, mas ambas passam pelo Mitsubishi Lancer Evolução 10. O campeão regional equaciona ficar com o Evolução 10 do irmão, António Nunes, carro que sofreu um acidente no Rally do Marítimo no ano passado, viatura que, entretanto, já começou a ser reparada. Se esta for a escolha, António Nunes vai parar. Outra hipótese é adquirir um novo Mitsubishi. E se assim for, António Nunes poderá continuar a competir. Dentro de duas semanas haverá a decisão final. Outro campeão, mas da Júnior, João Silva, estuda neste momento a possibilidade de fazer o Campeonato Nacional de Clio R3 e o Campeonato Regional com carro de produção. Mas os valores pedidos para o aluguer da viatura do Grupo N estão a dificultar a concretização do projeto. No entanto, a RTP sabe que essa é a grande aposta de João Silva para 2011. Os patrocinadores agora é que vão definir o rumo de João Silva no novo ano. Caso não seja possível, tem como segunda hipótese fazer o Nacional de Rallys com o Clio R3. E, em último caso, permanece por cá com o mesmo carro que já está totalmente revisto e pronto a competir. De Grupo N poderá participar Duarte Ramos. O piloto confirmou a RTP que já tem tudo acertado com o Rui Pinto para a aquisição do Mitsubishi Lancer e Volusão 9. Ramos está à espera de uma resposta de um patrocinador e está a ponderar a decisão, até porque o cenário de crise não deixa grande margem de manobra. Quanto a Bruno Fernandes, campeão regional em título nos Iaris, vai continuar de Toyota Iaris. Quem é o garante é Bruno Fernandes. Ao contacto da RTP, o piloto disse que 2011 é para ser feito de Iaris. E então, em 2012, caso o cenário seja mais favorável, equacionar a mudança de viatura. Por fim, quem deseja mudar para o Citroën C2 é Ana Sofia Correia, que trabalha nesse sentido. Mas, segundo conseguimos apurar, se tal não acontecer, a jovem piloto pensa em parar de continuar.